Racistas querem meu corpo pra estudo Racistas só visam o lucro E eu ainda tô em busca da minha humanidade Eu tô na luta pra não perder minha sanidade E os pretos em diáspora aqui nessa cidade Rebelião é a saída sem piedade Vocês, vocês não sabem de nada Vocês nem enxergam o tamanho da desgraça Violência obstétrica pra uma só raça Enfermeira que nem te reconhece como humana E culpabiliza pela causa Médico que mata a vida pra ser menos um na massa Médico que mata a vida pela quantidade que a vítima aporta melanina Sem perdão, mulheres que abortam Sofrem tortura psicológica, lógica do Estado cristão Pretas, preteridas, feminicídio, menos um analista Ellen Moreira Pretas, preteridas, feminicídio, menos um analista Cláudia, arrastada Vocês, vocês não sabem de nada Pornografia incentivada Crianças parindo mão de obra barata Necropolítica, necropolítica Pra preto e pobre Cuidado, você pode ser o próximo na lista Observa, várias formas de genocídio Hospitalar, alimentar Oito horas esperando atendimento Eles te matam devagar Fala isso pros índios Que tiveram sua mão decepada Sua cabeça degolada Pelo agrogenocídio Canibalismo, cadê o Deus de vocês Que há 500 anos não tá vendo isso Vocês, vocês não sabem de nada Vocês nem enxergam o tamanho da desgraça Chamado Brasil Não, 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 não